Meu Deus, galera, chegou a nova atualização do Among Us. Mano, eu tava até jogando uma partidinha ali, mano. No Fing... É, Finguei. Porque no Cozinha ainda tá bugado lá, no Cume. Mas, mano, olha isso, cara. Mano, o novo chapéu, velho. Que dica, mano. Olha. Que massa, mano. De zíper. Bora. Olha isso aqui. Um visual, mano. Um negócio aqui, mano. Pogou, mano. Desperou muito por isso. Enfim, bora lá pro vídeo, né. Bora lá pra partidinha. Ah, pra gente mostrar aqui. Arxip, mano. Aí sim. Dei mais um pouquinho, né. É, bugado. E aí, galera. Novo mapa, cara. Nossa, velho. Nossa, novo mapa. Ah, sim, mano. Ah, sim. Ah, sim. Vamos ver. Eu tô. Aqui, vamos ver. Não, mas acho que isso aqui dá. Vai virar menos aqui, mano. E aí, cadê os carinha? Quer amassar os caras. Opa, e aí, boneco 4, beleza? E aí, boneco 4, beleza? Ah, isso aí gostou. Por aí, eu vou virar aqui, negócio. E aí, galera. Eu voltei aqui. Ó, mano. Será que tá muito zica isso aqui, mano? Muito zica. Vamos. Ó, até as aqui do lixo. Ô, que da hora, velho. Bom, galera, foi isso, né? O vídeo... Se o gravador só grava três minutos, dá like quando eu realmente lançou. Hum.